Jeans no atacado por R$39,90, é isso mesmo galera, pra você comprar o jeans com a gente aqui é bem simples, tá? Só tem que fazer um cadastrinho, tá? Pra confirmar que é pra revenda, que é pra revender, tá? Não é pra uso. Todas as peças aqui da loja vai ser por R$39,90, dependente do modelo, tamanho, calça, short, bermuda, tudo por R$39,90. Preço fixo pra vocês estarem aproveitando, comprando, revendendo, ganhando dinheiro, tá bom? O que não vender, você pode trocar. E pô, comprei, não deu certo, posso devolver? Pode, você pode trazer na loja e a gente compra de volta pelo mesmo preço que você pagou, tá bom? Então você tem essa vantagem aí com você também, tá? Então vem pra loja, aproveita qualquer peça por R$39,90, é muito, mas muito barato. Ah, ó, o WhatsApp tá aqui embaixo, 15991397707, tá? É só pedir que daí ou você pode vir até a loja ou a gente leva até você pra você escolher na sua casa também. Tem essa opção também.